E aí galera, beleza? Hoje eu estou com mais um vídeo do canal Aves e Roedores E hoje eu vim mostrar pra vocês esse coelho aí Eu nunca trouxe vídeo desse coelho, tipo Aqui estão meus coelhos, estão todos nas casinhas E esse coelho aqui praticamente não é meu É de um vizinho meu, só que esse coelho ele vive solto E sempre está aqui no quintal da minha casa É, aqui estão todos os coelhos Mas, tipo, esse daqui geralmente ele vem direto Ele não, é ela Você viu o sujo, galera? Essa coelha é bem valente Ela, é, nenhum cachorro nunca pegou ela Tipo, ela geralmente fica aqui no quintal direto Ela vem e vai-se embora É, eu queria mostrar ela pra vocês Eu sempre quis fazer esse vídeo mostrando ela Mas quando eu vim mostrar os coelhos ela não estava aqui Ela vem e vai pra casa do dono Mas geralmente ela fica aqui É, fica mais aqui do que lá E sempre vim pra cá É, por causa desses coelhos aqui, ó Tipo, eu nunca soltei meus coelhos não Se eu soltar eu garanto que elas dão uma surra neles Tipo, eu já soltei aquele branquinho Mas ela não bateu não Agora se eu soltar uma coelha fêmea Com certeza eu ia brigar Porque ela é arisca, cismada Como vocês podem ter visto aí, né? Eu pensava que ela ia me pegar, sei lá Tive até um susto Tipo, geralmente quando eu vim pra cá Ela sempre fica aqui debaixo Aí quando eu tô dando comida pros meus coelhos Ela fica querendo morder meu pé Dessa vez eu pensava que ela não ia nem fazer isso Ela veio direto pra câmera Apesar que ela ia me pegar, não sei Mas ela é bem arisca Essa coelha, tá vendo? Tipo, ela é como se fosse do mato, sei lá Mas assim, ela tem dono Mas ela vive mais solta Nem o cachorro nunca pegou ela Sempre vai e volta E a casa do dono é bem longe daqui É umas quatro casas pra poder chegar a dele E ela vai e volta, tranquilo E sempre está assim, ó Solta e nem o cachorro pega Acho que até cachorro tem medo dela Ela é bem arisca, essa coelha Uma vez o dono Teve outro carinha que quis me dar nela E eu não quis E quem aceitou foi o dono dela Só que Ele vive solta Ela vive solta no quintal É um quintal grande, coberto Mas, é... Ela vive solta, ela sai, tipo Ela deve ter escavado a cada um buraco Ela sai e vem pra bater aqui no meu quintal O quintal é bem grande, vocês podem reparar Bem enorme Lá estão algumas galinhas As galinhas que eu mostrei pra vocês Ela é bem grande, é bem grande o quintal Ali está cercado os porquinhos da Índia E pra lá tem mais E pra lá, depois daquelas pedras Lá tem uns Os porcos Como eu mostrei pra vocês No vídeo anterior É... Isso, falando aqui Essa coelha, ela é bem Arisca Ela não era daqui Já foi que trouxeram ela Ela já está aqui Ela sempre está aqui no quintal Direto E eu nunca trouxe vídeo, não Aí dessa vez eu vi ela aqui Resolvi trazer esse vídeo pra vocês Ela fica direta aí Ela fica escavacando Por isso que é um buraco de baixo Ela fica escavacando direto Sorte que Ela não pegou na parte dos viveiros Se ela roer, garanto que o viveiro desse ia quebrar Sei lá, ia cair Por causa dos buracos que ela escavaca E ali está os outros coelhos Eu não vou mostrar eles pra vocês Porque os coelhos estão todos iguais Mas aí está o viveiro todo destruído Por conta disso também eu vou acabar Teve gente que me perguntou Por que eu não coloquei Eles... Não colocam eles junto com os porquinhos Porque... É... Eles cagam um monte As fezes dele É bem mal cheirosa Assim, tipo... Eles estão assim Por conta que Quando eles defecam As bosta caem Embaixo E o mijo Tipo... Eles não tem contato com as fezes Entendeu? Por isso que eu queria fazer Eu ia fazer Comprar as gaiolas Não sei Só que é muito caro Eu ia fazer uns viveiros Tipo... Desses dali Só que... É muito caro E eu não tenho dinheiro Para fazer isso Então... Eu resolvi vender Porque também não está me dando lucro Os coelhos É... Voltando aqui Está a coelha Come direto ela aqui Por conta que Os coelhos Derrubam o capim Ela vem e come E enche a barriga aqui de boa De vez em quando Eu coloco o capimzinho Para ela aí de baixo Mas... É assim Ela vive aqui direto Nesse quintal E... Nenhum cachorro Nunca pegou ela não Nem gato Se cachorro não pegou Imagina em gato Gato É bem menor do que ela E o cachorro Que é bem enorme Mais valente Não pegou Imagina um gato Que vai pegar Tipo... Com certeza Ela ia dar uma surra aí O que aconteceu com o viveiro A coelhinha preta Aí já ruendo Estava leiteada Ela fica ruendo Aí fica... Tipo... Coisa nas ruínas Os veros estão todos destruídos Já galera Por conta que Em vez em quando Eu não quero trazer vídeo Dos coelhos Por conta disso Porque os veros estão Todos destruídos Aí... Coisa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou, né? Deixa o like de vocês Curtam esse vídeo Compartilha aí Vamos chegar logo Esses dois carros Conto com vocês aí, galera E... Quero divulgar aqui Meu canal, galera Meu novo canal Que estou sempre divulgando agora Que é meu canal de músicas Tipo... Pra status de 30 segundos Então... Quem for novo E quem não se inscreveu ainda Vai estar aí na descrição Vai lá, me ajude Conto com vocês Vou chegar logo Esses inscritos, galera E... Sempre estou postando vídeo Todo dia Eu estou sempre postando ele Trazendo vídeo, né? Direto Então vai lá, galera Não custa nada Estou sempre postando vídeos De músicas e tal Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo O susto que eu tomei E é isso Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! Tchau! Obrigado.